Um decreto anunciado no último dia 12 de março pelo governo federal no site da União declara o CPF único e substitutivo para a população. Professor, como é que vai passar agora? O CPF vai ser um documento único agora para os brasileiros? Quando você for a uma instituição pública federal, uma repartição pública, vale ressaltar essa informação. Vamos tomar, por exemplo, aqui na nossa região, o INSS, o IBAMA, são instituições públicas ou repartições públicas federais. Se você for em Cacoal, lá tem a Receita Federal também, é uma repartição pública federal. Então, nesses órgãos, nessas repartições públicas federais, você não precisa levar outro tipo de documento. O CPF é o único documento exigido daqui para frente como documento necessário à sua identificação. Isso é um avanço, porque quando você ia num lugar pedir um documento, você ia num outro lugar pedir outro tipo de documento, você vai no INSS, pede a identificação própria. E agora isso zerou. Inclusive, substitui até o número da CTPS, que é a carteira profissional de trabalho, que tem um número específico. Isso é um avanço, com certeza. No futuro, o governo federal deve transformar isso como um documento único para todas as repartições públicas. É o nosso sonho, né? Você chega numa repartição pública estadual, pede um documento, ou chega numa repartição pública do município, pede outro documento. Tendo um documento único, você coloca ele no bolso, e qualquer repartição pública que você chegar, você vai ser atendido e identificado com aquele documento. Já a Receita Federal, ela tem um convênio com os cartórios. Então, a partir... Isso, na verdade, em São Paulo já aplica há algum tempo. A partir do momento que a criança nasce, já é possível fazer o CPF constar, inclusive, na certidão de nascimento da criança. Agora, isso depende de um convênio que os cartórios fazem com a Receita Federal. Fica o alerta para quem declara imposto de renda, né? Não importa a idade que a criança tenha, a partir desse ano é obrigatório o número de CPF na declaração do imposto de renda para poder certificar aquela criança como um dependente. Isso é mais um avanço, né? Nós sabemos que o CPF é um número que identifica a pessoa como sendo pessoa física, ou seja, ela existe para a Receita Federal e vários serviços, né? Como com esse decreto, inclusive, para acessar, vamos imaginar, alguns benefícios sociais que antes utilizavam número específico de identificação, você pode utilizar o CPF. Isso facilita muito a vida dos usuários do Serviço Público Federal.